Quando você pensa já ter ouvido tudo da Damaris Alves, ela surge com mais uma. Dessa vez que os gays querem acabar com a Bíblia e com os evangélicos, os católicos. Olá! Damaris Alves ficou conhecida como a ministra que disse que menino veste azul e menina veste rosa. Ela já fez também outras acusações, dizendo que os jovens não devem sair de casa para ir morar longe, para fazer faculdade e agora acusa os gays de quererem acabar com a Bíblia e em consequência com evangélicos, com católicos, com religiões. Seria mesmo? Esse ódio existe? Confere no vídeo. O movimento gay andou falando por aí que as duas palavras mais homofóbicas no Brasil são sodomitas e efeminados. Aonde estão essas duas palavras? Na Bíblia Sagrada. Nós temos um projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, 6418 barra 2005, está na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Esse projeto de lei já recebeu um relatório, um parecer, dizendo o seguinte, recolha-se no Brasil toda a literatura homofóbica antes do inquérito policial. Se eles têm um manual, um manual agora LGBT de comunicação, e eles já classificaram as palavras mais homofóbicas, eles com certeza, se esse projeto passar, eles vão com certeza tentar recolher a Bíblia no Brasil. Não estou exagerando. Já há uma ação nos Estados Unidos contra a Casa Publicadora de Bíblias Americana para se retirar alguns termos da Bíblia. Nós corremos esse risco no Brasil porque o movimento gay, ele é articulado e ele sabe... E aí, você que é evangélico, católico, cristão, acha mesmo que os gays querem destruir as igrejas, a Bíblia? Deixe a sua opinião, deixe o seu recado, o bloco social, a gente quer debater isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.